E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo para mostrar uma coisa, isso mesmo. Olha, agora eu aprendi e levei como é que se faz aqui a bola do Stronger mesmo, agora eu entendi. Quando eu penso nessas coisas, então vou botar um negócio só aqui para vocês verem. Vem aqui. Sabe qual é que eu faço, qual é que eu faço agora? Eu vou ver, então vou ver, deixa eu ver pessoal. Vou ver se eu faço. Eu vou ver se eu faço aqui. Não vou ver se eu faço aqui. Ai! Ai! Olha isso, pessoal, eu sei que o Instituto, por enquanto você expande, vai clicar no nosso site, vai clicar no canal, se você quiser. Salve.